Obrigado. . . . . . . . . . Espera aí, tem que encher o airbag. . 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 Sem motor não adianta, porque ela vai cair por hora que eu pudesse. Não, mas controzei? Com o motor ela vai estabilizar. É. É a mesma coisa, Niko. Vai perdendo aí. Baixa aí, joga esse bagulho aí. Celera, pode esperar. Olha lá em cima, Niko. Olha lá em cima, Niko. Boa, então. Era o ESC, não era? Ei, o ESC não estava aguentando. E aí, Niko. Beleza? O ESC vai relaxar, mas pode pegar a casa em qualquer coisa. Opa! Ah, trouxeram essa pistola. Justamente para andar. Não. 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 Ah! 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 Aaaaaaah! Eeeem!!! Ah! Ah! O que é que eu jogo? O negócio da rodinha ali, é a rodinha. Saiu? O que é que joga? Joga, pode jogar, mano. Olha o dedo, hein? O que é que eu tô louco? Vamos pousar. Vamos pousar. Assina, assina, fica com ele. Ele não pega, velho. Não, eu tenho que ir para o outro. Vai rostar o dedo na rodinha ali atrás. Tá, tá aí. Tá todo mundo com a mão agora. Ó, pensa nisso. Tem um dedo no Hélio disso aí, né? Esse tá botando no alto. É o dedo do Hélio que tá aí. Você tá só pegando a minha mão, cara. Olha o andro, ó. Ô, pensa que você vai ficar 15 dias em casa. Olha! Você tá louco, mano? Olha! Olha! E aí! Olha! É melhor, é melhor. É melhor, né? É melhor.